Fala galera, canal de Gantt, sejam bem vindos a mais um vídeo galera, é o seguinte Tão os canais do barulho, você não está assustando? Tô Será que é a Bruxa, não é? Assombração, cara, chegando a quaresma aí Acho que é a Bruxa, hein, John? Vai ver o que é na quaresma aqui, né? É, tá suspeito, cara Tá, mandando lá, coisa Não, mas agora mudando de assunto, então galera, hoje vai ser o desafio da bicicleta Mas antes do que, pra mim ficar melhor, qual a gente? Ó, minha esteirinha nova, né, aqui Ó, deitendo a mochila da Nike, cara Obrigado Vai ficar bom, ó Já suspeito O Gigante, galera, pra quem não sabe, ele tem uma fábrica de manteiga de cacau Quando você for comprar, pede a marca do Gigante Manteiga de cacau? Nos patrocínio Então bora, pô, desafio da bicicleta É agora, é agora Ó, tchau, ó, 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 ó Ó, aí sim Quero só ver, eu quero ver golaço, Gigante Você pode deixar ela pingar, Gigante, aí você ajeita Ó, ah, é bicicleta, Gigante, ela ainda jogou pra lá, ainda Meu Deus, cara É o sol, é o sol Mentira, cara, é essa chuteira do oica Ó, aí, meu Deus, cara, ó, Zé, não vai sair uma bicicleta É a chuteira, eu acho, cara Ó, aí, pela primeira vez uma bicicleta do Gigante Vamos ver, Gigante Ó, ajeitou, de cabeça Virou, bateu golaço, cara Que golaço, foi pro Instagram também, Gigante Machucou já Ó Vamos ver, Gigante Deixou ela pingar Vamos ver Virou no cantinho Que golaço, cara Que golaço, Gigante Ó, jogou alto, 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 alto Vamos ver De jeito que veio, Gigante Nossa, que dedão, Gigante Você consegue dar dedão até de bicicleta, cara Meu Deus, Gigante Ó, pai do Gigante Jogou no chão, pingou, ó Vamos ver, no alto, Gigante Errou a bicicleta, cara Errou a bicicleta, cara Vamos ver, Gigante Pingou Virou, bateu quase um golaço, cara Quase, Gigante E já tá doendo as costas do menino ali Eu não tô enxergando Quer um boné? Assim, ó Ó, assim, aí você não enxerga nada mesmo Você vai perder meu boné ainda, Gigante Sente a vibe desse som Tô com o Gigante Não é ineptei não, menino Yeah, oh, oh Vê se aprende Não, mas meu pai tá jogando muito mal, Luquim A gente sabe nem jogar bola Ah, eu acho que tá certinho ele tá jogando Você que tá Gente, ó Eu acho que ele tá jogando certinho Olha lá Nossa, gente É pior? Ele cai Olha aí É só você apertar, né? Ó, vamos ver O pai do Gigante Jogou Gigante Dominou Nossa, que bolado na boca Ele tá fazendo embaixadinha Ele tá fazendo embaixadinha Pra mostrar a sua Incrível habilidade Gigante Nossa, Gigante Pra que que você fez isso tudo Pra isso, Gigante Pra que, cara? Porque ele jogando Fiquei ruim Olha ele virando Não, vai Tá certinho É só você virar Aí, ó Aí, ó Nossa, quase, cara Ó, a altura Nossa Meu Deus, Gigante Tá tudo chegando, velho Tá muito ruim, cara Não tá pouco ruim Tá muito ruim, cara Olha isso Eu tô olhando Nossa, Gigante Meu Deus, cara Olha lá Ainda mandou longe também Aí, Gigante É a perfeita, cara Perfeita, Gigante Nossa Opa Quase foi o gol Agora, Gigante Agora 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 Aí, fecha os olhos Pra chutar Não sei o que é que é o zogar, não Olha só Bateu o golaço Nossa, Gigante Nossa, Gigante Meu Deus, cara Vamos dar uma pausa aqui Pra buscar as bolas Pode ir? Pode Duas horas depois Duas horas depois, galera A gente Nossa Nossa, Zé Pegou na cara dele Pegou na cara dele, Zé Será que foi maior ele? Será que foi maior ele? Será que foi maior? Pode ser pra quem vem nessa borda, né? Ô, Gigante Nossa, tá espumando a boca Ô, ô, ô Viu, jogado aí Para com você aí Vai Viu com a boca Vai, Gigante Viu na cabeça? Viu, xia Calma aí Por que que vem na bola, né, menina? Viu, Gigante Levanta Vamos, Gigante Você acha que tem que jogar água na cara deles? Claro Nossa Ele desmaiou, cara Nossa, cara Vou ligar pra ambulância aqui, cara Nossa, velho Deixa eu ver aqui Ai, velho Caraca, mano Pegou água na boca Ô, Gigante Olha aí, ó Acordou Vai, Gigante Deitar não, senta Deitar é pior que ele foi Tá, mas por que que você vem na bola também? Bola de linha, hein? Quer mais água? Quer? Vai lá pra sombra lá, Gigante Tá, lembra de rodar a água Ó Ó Ó O que aconteceu, Gigante? O que aconteceu, Gigante? Vai lá na sombra lá um pouco, Gigante Se ficar no sol aí é pior Galera, a gente vai ver aqui se o Gigante tá bem Precisar não é velho velho no hospital aí Já nós volta aí, mano É isso É isso O que aconteceu? É isso Não, não é? É isso É isso A CIDADE NO BRASIL